Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sábado Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sábado No primeiro momento gostaria de chamar você Eu falava sobre a necessidade de mergulharmos em Deus Nós pertencemos a Jesus Você que está em casa, você que está no trabalho Sim, porque é quem nos acompanha e nos assiste No trabalho Que tal você proclamar Jesus Eu pertenço a Ti Senhor Jesus que disseste Eu sou a videira, vocês são os ramos Meu Pai é o agricultor Se permanecer diz em mim, eu permanecerei em vós E eu repito esta frase de nosso Senhor Jesus Cristo Que é importantíssima Eu sou a videira, vocês são os ramos Se permanecer diz em mim E eu permanecer em vós Dareis muitos frutos Eu quero que nesse momento, onde quer que você esteja Não importa o que possa ter vivido Você viu que durante o programa nós falamos de misericórdia Do volta para Deus Do reencontrar o Senhor Então por que você não faz esse pacto Onde você estiver Eu pertenço ao Senhor Eu viverei como a desta forma Senhor Jesus Nós queremos pedir por aqueles que estão se sentindo literalmente um peixe fora d'água Estamos numa pandemia Minha Senhor Há tantas pessoas que estão se sentindo deslocadas Como foi partilhado hoje Estão se sentindo deslocadas pelo desemprego Estão se sentindo deslocadas por problemas familiares Obrigadas entre aceitação e não aceitação Há muitos que estão se sentindo deslocados Porque estão tendo que conviver com pessoas Com família Onde pessoas queridas já partiram Repita comigo essa oração Amado Jesus Amado Jesus Eu pertenço a Ti Eu pertenço a Ti Dai-me a graça Dai-me a graça De permanecer em Ti De permanecer em Ti Permaneça em mim Senhor Permaneça em mim Senhor Sendo esta seiva que me sustenta Sendo esta seiva que me sustenta Esse alimento que me nutre Esse alimento que me nutre Como um ramo ligado à videira Como um ramo ligado à videira Eu quero estar ligado a Ti Senhor Eu quero estar ligado a Ti Que nada Que nada Nenhum pecado Nenhum pecado Possa quebrar esse vínculo Possa quebrar esse vínculo Essa pertença a Ti Senhor Essa pertença a Ti Senhor Perdão Senhor Perdão Senhor Quando eu me desvinculo Quando eu me desvinculo Eu vou deixar來了 Eu vou deixar Eu não creio Eu vou deixar Porém Eu vou deixar